Digi Gustavo Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que ela amou Mas ela só queria a proteção Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado E amorzinho safado E o chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro barco Toma rebolado Toma, toma, vá pro barco Me liga, dedo Toma, toma, vá pro barco Toma esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Digi Gustavo Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando Que era amor Mas ela só queria a proteção Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado E amorzinho safado Teu chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Eu me tomo, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Eu me tomo, toma, vá pro barco Toma rebolado E me liga, dedo Oi, toma, toma Toma, toma, vai pro papo Toma, 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 toma dentro do seu passe, toma, toma, toma DJ Gustavo